Vamos conversar com o vereador Deglábio Goulay. Vereador, por que o senhor votou sim? Defenda o seu voto aqui agora há pouco sobre a previdência dos servidores. Bem, eu sou bem claro, primeiro não, eu sou vereador do município de Florianópolis e eu não quero ver a minha cidade sendo prejudicada por um parcelamento que está sendo feito hoje pelo Brasil inteiro, devido a uma circunstância que se encontra economicamente no nosso país. Anteriormente eu estava contrário a mais um parcelamento, mas eu não posso deixar em momento algum agora, diante da situação que se encontra, fazer esse parcelamento, até porque se não fizer esse parcelamento nós não vamos ter a certidão previdenciária. Não tendo a certidão previdenciária, vamos prejudicar o município no ano que vem por várias obras e recursos que poderiam ver do governo federal. Agora o senhor concorda que isso tem um custo, e que é o custo do sofrimento do servidor que já está com a sua previdência atrasada? O servidor hoje pode ficar muito contente, porque hoje ele tem um fundo de previdência garantido, tem um fundo hoje de mais de R$ 90 milhões, e que foi regulamentado na administração do prefeito Dario Berg, na qual eles não tinham nem fundo. Um fundo fictício que não valia nada, que o recolhimento era 8% desagordo com a lei federal, o prefeito Dario Berg teve que regulamentar passando de 8 para 11, que é o desconto da previdência naturalmente, e tivemos que criar o fundo naquela época. Então, quer dizer, tinha um fundo fictício que tinha 18, 19, 20 milhões, que foi retirado da época da administração da prefeita Angela Min, colocado num banco falido, um banco Santos, que eu fui saber do que era o banco, no outro dia que quebrou, e quebrou levando o recurso todo, que dou os trabalhadores, assim que ele foi improbidade administrativa, de recolher recurso indevido, e ser aplicado num banco, que não é um banco público, e sim um banco privado, e sumiu o dinheiro. Então, isso que devia ser feito e ser olhado pelos servidores, porque hoje tem 90 milhões, e esse parcelamento vai continuar regulamentando cada vez mais recursos para facilitar as aposentadorias. O senhor foi muito vaiado aqui, até... Não, meia dúzia que não vota. Mas o senhor acha que isso pode lhe prejudicar eleitoralmente? Não, eu fui líder do governo, quando fiz a regulamentação do fundo da previdência de 8 para 11, o sindicato quis quebrar esse vidro aqui. No outro dia, encheram ao redor da minha comunidade, cheio de panfletos, traidores, servidores públicos e tal. Naquela época, eu fiz 3 mil e poucos votos, passei para 4 mil e 300 e poucos votos. Quem é consciente, sabe da nossa ideologia e do nosso trabalho, em função da nossa cidade, eu estou no meu terceiro mandato, sou o terceiro virador mais votado da cidade, e sou o virador mais votado do continente. Então, significa que o meu trabalho tem identidade direta com a população de Florianópolis. Obrigado.